Esse aqui é o Stuart Stuart, Stuart O Cozera ainda não chegou A gente tá arrumando tudo aqui O Bu vai ser o nosso boneco E, cara, a gente vai simular Esse vídeo não vai existir Quem sabe a gente faça esse vídeo um dia Mas ele não vai existir É só realmente pra gente conseguir Fazer uma traquinagem com o Cozera A gente vai arrumar as luzes aqui por enquanto E quando ele chegar a gente vai pedir pra ele ajudar a montar o boneco E o Bu vai ficar escondido Pra ele não saber que o Bu tá aqui Assustou? Óbvio, mano O que foi isso? Queima um boneco depois Esse boneco vai virar tipo uma na pele Ai, minhas bolas, Bu Ai, mano Não Não Tem que vir pra frente Esse negócio Vai lá Calma aí Calma aí Caralho, mano, tá muito assustador isso Cozera acabou de chegar Ele tá entrando aqui no portão E a gente vai ter que esconder o Bu agora lá no banheiro Gol Vai Vai Precisando Vai Até o resto Vai Vai Faz o seguinte, cuida da sua Ai, cara É O Cozera É sempre o último a chegar Toda gravação A gente marca, vem aqui Seis horas O Cozera sempre chega tipo seis e meia E a última a sair também É verdade Se liga. Mano, isso parece ser um corpo de verdade. Um corpo de um anão, cara. Caraca. Lá na magia de fantasia tinha isso. Caraca. Mano, já pensou aí se começa do nada? Então, imagina eu tô dormindo e essa porra começa a funcionar, do nada. Cara, a gente tá colocando a caveira dentro dele mesmo de verdade. Então, tipo, ele tá ganhando vida. Eita. Caraca, mano. Só falta de arma. Arruma. 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 Porra. Os inteligentes esqueceram de colocar a camisa do bicho. Caraca, caraca, caraca. Caraca, caraca, caraca. Sem o bagulho... Mas, ó, falando sério. Eu não sei se já contei nessa casa. Há muito tempo atrás, quando eu tinha tipo uns 13, 14 anos. Eu sempre... Sabe aquela sensação que você acha que tem alguém perto de você? Aqueles arrepios? Caraca. Eu sempre te vi isso. Sempre. Teve uma vez que eu tava no computador e o computador era diferente pra janela. E aí eu vi um vulto passando. Vamos saber disso. Acho que a gente vai gravar um bagulho de noite. Não, mas hoje não acontece mais nada. Ah, tá. Como você se sente? Mano, é muito real esse bagulho. Eu vou sonhar com isso, velho. É sério. É de você estar dormindo, você vai ficar... É. Vamos gravar a cena do corredor primeiro. Saúde. Saúde. Vamos gravar a cena do corredor. Aí depois a gente pega ele. Caraca. Vamos lá. Ação! Eu tinha mão do prego, mano! Nossa! Nossa! Mas a moto passou também. Nossa, um pregão aqui, ó! Rolou? Vazou o cabo. Esse aqui? É. Fala que se puxar vai zoar. Vamos pôr uma fita. Rola a fita? Acho que tá bom. Pega a fita. Qual que é a fita, mano? Só pra gente prender em etapas aqui. É lá embaixo? Tá lá embaixo. Tá... Onde que tá a fita? Eu acho que tá no baú. Procura lá, mas... Puta, eu não lembro. Eu acho que tá no baú. Na segunda salinha. No baú prata. Vem na gaveta também. Beleza. Pronto. Tem essa aqui. Pode ser. Ah, da hora. Não tem nada de cor assim de estourar. Não, segura aí. Só que eu não achei o... A ponta. É. Tô sem a unha aqui. Vamos lá. Vamos. Essa é a ambiência, né? É. Então agora... É... Vamos... Vocês estão com todas as baterias tudo aqui, mano? Todo o cartão, tudo aqui em cima? É, deixa eu ver. Só pra garantir. Já vamos deixar as baterias e os cartões aqui em cima. Porque eu acho que vai... Eu já tenho que buscar o cartão lá. Essa... Falta só essa cena lá. Não, faz assim. Cozera, pega o cartão então. Eu vou arrumando a luz aqui. Ele já vai aproveitar. É, eu tô zero. Tá lá embaixo. Cozera, pega o cartão. É... Os cartões de memória da... Da 7D. Que... E aí a gente vai arrumando aqui. Beleza. Ai, car... De glória. Ralou. Ralou a mão da parede. Isso aqui é textura, velho. Nossa, ó. Sangue de verdade. Sério? É. Oh, cadê? Aqui ó. Agora as coisas vão começar a acontecer. É. 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 Não, não. Vamos. Vamos. Nada. Vamos. O monitorzinho, cara. O cara, o cara, o cara. O cara, o cara, o cara. O cara, o cara. O chanquizinho, tem que apertar o pé. Você apertou? Não apertei, cara. Eu tava na outra sala. Ele começou a cantar e começou a dormir. Sério, eu cheguei. Cala a boca, velho. Mano, esses bagulhos não podem sobrar. Não pode. Mas ele começou a ligar e cantar sozinho? É, não tem que apertar o pé? Tem. Vamos lá. É sério. É sério. É sério. É sério. É sério. Eu fui pegar aqui. Eu peguei, veio aqui e aqui. Quando eu voltei aqui, eu mexei aqui, fez barulho. Não, pera. O bonequinho que dança. É, começa a ligar do nada. Aí tipo, eu vim aqui achando que vocês estavam zoando. Aí a gente tava dançando, cara. Não, provavelmente foi tipo, sei lá, bateria. Não é, mano. Mas quem tá apertando o botão, Cozera? Então... Como? É sério. Vamos gravar direto a cena do boneco, mano. Vamos adiantar então já pra gravar. Tá zoando. Pega o boneco, Cozera. Impossível. Pega o boneco já. Eu tô tremendo, mano. É... Pega o boneco, vamos levar então. Pega o boneco, vamos levar então. Pega o boneco. Pera aí, só vamos ver o resultado aí, sabe? Copa na grande? É. Vamos ver o resultado aí. Vambora já. Vamos dar... Oh, meu Deus! Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho! Caraca! Arracha, velho! Caraca, velho! O quê? Como você se tornou ligado? O Guki ligou? Nossa! Nossa mano! 7... 2... Vai ter um movimento de tona? Não Ai, sim!